Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E a galera aí de casa? Todo mundo junto comigo hoje? Papo demais. Coisa de super pop. Vamos falar sobre relacionamento aberto. Será que existe isso mesmo? Essa história que a gente sempre conversa aqui no super pop, né? Vamos saber quais são os famosos que são adeptos a essa união e também conhecer histórias de casais que vivem esse tipo de relação. Será que esse negócio de relacionamento aberto é bagunça? Parece que não, viu? Parece que o negócio é bem organizadinho, com regras contadas pelos nossos convidados de hoje. Será que a gente vai se convencer? Olha só o que vai rolar no nosso programação de hoje, olha aí! No relacionamento aberto, o envolvimento com outras pessoas é consentido. Ele tinha um fetiche e me encontrou assim de primeira, no nosso primeiro encontro, que queria me ver com outros homens. O que os nossos convidados pensam sobre o assunto? Relacionamento aberto, acho incrível! Só que aí o boy quer aberto só pra ele. É isso! Eles podem tudo e mulher não pode nada. Eu queria propor novas coisas com o meu parceiro, né? Aí ele quis, ele até topou. Mas na hora, assim, que ele parou pra analisar, pra pensar mesmo, ele não quis. Vamos conhecer a história de um casal que é adepto da relação aberta. Às vezes eu acho até que eu gosto mais de mulher do que de homem, mas eu gosto do toque masculino. Então eu gosto de ficar com mulher junto com o meu namorado. Arthur gosta que a mulher saia com outros homens. No dia do nosso casamento, a Ludineu, ela ficou com outra. O Super Pop está só começando. Nem pense em nos trair ou mudar de canal. Eu vou aproveitar e falar boa noite pros meus convidados. Vamos falar boa noite pra ela. Nem reconheci Geisy Arruda. Tudo bem, Geisy? Tudo bem, Lu. Você que tá sempre linda. E tomando água de coco, que eu sei, hein? Bastante, que água de coco faz bem. Lu, a Lu tá terrível nas redes sociais. Tô amando essa nova versão. Ela tá parando a internet. E, ó, não é puxando o saco, não. Segue. Deixa eu ver. Levanta aí pra gente ver você que tá parando tudo com esse cabelo lindo. Ai, obrigada. Tá gostoso. Esse cabelão é teu? É meu, natural. Deixa assim, tá bonita. Obrigada, Lu. Gostei, linda. Obrigada. Vamos falar boa noite pra Tati Presser. Tudo bem, Tati? Oi, amor. Tudo bom? Bem-vindo. Tá com a cara boa. Relacionamento aberto, né? Sempre quando tem um tema polêmico, eu sei que você vai me chamar. Mas você gosta de falar desse tipo de coisa? Eu gosto. Eu gosto muito. E a gente tava até discutindo aqui porque eu achava que era bagunça, mas não é. Não é nem um pouco. Não é bagunça. Mas você tá mudando. Ok. Vamos falar boa noite pra Jaqueline Grohalski, né? Grohalski. Eu tenho sempre dificuldade, mas não é um nome fácil. Ah, é um nome difícil. Mas a gente vai falando devagarzinho e aprende rápido. Você tá bem? Tô bem, Lu. Você arrumou toda pra ver no pop. Adorei. Toda pra você hoje. Gostei. Mostra pra gente também. Olha só. Tá no vestido de festa, ó. Tá lindíssima. Tem que causar um pouquinho, né? Se não for pra causar, a gente nem sai de casa. Não, a gente fica lá de baby doll dormindo mesmo. Não é de camisola. É isso aí. Bom, a gente vai falar sobre relacionamento aberto. É uma coisa que muitas pessoas se confundem, né? A gente sabe que tem até famosos que já abriram o jogo dentro e fora da relação. Alguns até afirmam que vivem num relacionamento aberto. Eu sempre fico perguntando assim, eu já fiz algumas pautas aqui. Como assim? Quanto aberto ele pode e você não? Ela pode e você não? Todo mundo pode? É bagunça? Explica aí. Muitos famosos assumiram publicamente que vivem um relacionamento aberto. Isso não serve pra todo mundo. Isso não quer dizer que é o caminho da felicidade plena. Isso não quer dizer que isso seja certo. Isso é o que deu certo pra mim na relação com ele. A atriz Mariana Lima e o ator Henrique Dias estão juntos há 24 anos. O humorista Léo Lins tem um relacionamento aberto com Aline Mineiro, que está na fazenda e é assumidamente bissexual. Fala pra ele, se você quiser pegar alguém, a gente pega junto. Se rolar assim de gostar de alguém, a gente super sai em um treuzinho. Sempre faz uma homenagem, tipo assim. Ele não se importa dela se relacionar com outras mulheres, mas apenas com outras mulheres. Com meninas não tem problema. A gente já tinha conversado. Agora, se ela ficar com um homem, se ela ficar com um cara, acabou. Aí acabou o nosso relacionamento, vai ficar um apartamento vago. A atriz Fernanda Nobre também vive um relacionamento aberto com o diretor José Roberto Jardim. Sempre contar pra outra pessoa que a gente é casado e, pra terceira pessoa, né, que a gente é casado e que o nosso parceiro ou parceiro, no caso eu e ele, vai saber o que está acontecendo. Se alguém tiver um impulso sexual por alguém, isso não é uma traição, isso não é um crime horrível, isso não, ninguém tá, ninguém tá sacaneando ninguém. Não tá indo. Pois é, parece que os relacionamentos estão cada vez mais abertos entre os famosos. Então, essa história de relacionamento aberto, eu vou direto pra Jayce, que a Jayce é moderna. Jayce, tudo bem com você? É, não é só eu que sou moderna. Jayce, você já teve isso de relacionamento aberto? Já tentei. 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 Aliás, é até bom ter uma doutora que vai explicar pra gente. A doutora que vai falar. Né, porque eu tentei muitas vezes. Como que foi essa tentativa? Relacionamento aberto, eu acho incrível. Só que aí o boy quer aberto só pra ele. É isso, eles podem tudo e mulher não pode nada. Aí eu me indigno, já não quero mais. Me indigno. Ah, é, eu já acabo com tudo, já chuto o balde e não busco mais. Porque é injusto. É, esse relacionamento só pra um lado? Então. Isso chama chifre, não? Sim. Vamos falar com a doutora, como diz a Jayce. Esse negócio de relacionamento aberto, ela que tá falando. É o seguinte, os homens acham, ah não, super aberto, eu pego todo mundo, você não pega ninguém. Ou isso não é relacionamento aberto, isso não é chifre? Não, isso não é relacionamento aberto. Teve até um programa que a gente fez aqui que teve o relacionamento híbrido, aonde um só sai do casamento porque o outro não tá afim. O outro não quer. Mas ambos sabem do que tá acontecendo. Sim. Né, então isso é diferente. Agora você simplesmente saia e não conta nada e tá, ah, tô vivendo um relacionamento aberto. Eu sozinha, não acontece. Eu sozinha, relacionamento aberto e ela tá na relação fechada. Isso não acontece, com certeza. É assim mesmo, é aberta pra ele e fechada pra mim. Mas vocês tiveram essa conversa antes? Olha, vamos fazer uma... Eu falei. Como é que você falou? Deixa eu entender. Falei durante o jantar. Ah, ó, 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 vai. Porque assim, eu sou muito sincera, eu falei, você é galinha, solteiro, pegador, tem a fama. É. Então vamos ser honestos um com o outro? Vamos fazer um relacionamento aberto? Sim, todo mundo ok. Se indignou. Uma ofensa, né? Vou perder até o apetite. Falo isso. É, ficou nervoso. Aí você falou, nossa, que pudor, né? Eu falei, nossa, vai me empolgar e amanhã. Ah, mas tá ali, né? Na pompa. Aí eu fui, né? Amanhã, amanhã não vou passar nem na porta, né? Aí eu comecei a conversar e conversar e explicar, porque era uma forma assim, você pode sair com quem você quiser. De repente, se você tá na noitada, numa balada, vê uma mulher exuberante, o desejo da carne, se fica com ela, tudo bem. Eu também posso. Não é que eu vou fazer, mas eu vou ter a liberdade caso eu queira. Sim, sim. O direito que você tem, o livre-arbítrio ali, eu também vou ter. Justo. Aí ali acabou. E talvez não queremos também, né? Sim, às vezes a gente nem trai, mas é só a gente ter o direito, né? A liberdade de trair e tudo bem. De trair não, de sair. Não é traição. É, não é traição, é um acordo. Sim, e aí? Não durou uma semana. Não, peraí, aí bebeu um pouquinho, aí acreditou, saiu todo mundo combinado, shake hands, tá tudo certo. Sabe o que ele falou? Hã? Ele falou a frase... Não, peraí, peraí, calma, mas no jantar? É, ele falou, não, depois de um tempo eu convenci ele. No jantar. No jantar ele ficou indignadíssimo, achou tanto. Ah, tá bom, aí depois... Fui convencendo ele, mostrando pra ele que era bom pra ele. Sim. E que era bom pra mim. Tá. Aí ele falou assim, ó, aí ele falou nessa frase, O nosso relacionamento de longe é aberto, perto é fechado. O que quer dizer isso? Não entendi também. De longe, de longe aberto, quer dizer outra cidade. Será que longe podia tudo e quando vocês dois estivessem perto não podia nada? Quando tá lá em longe de trair. Por exemplo, quando vocês dois estavam numa balada ou num jantar, ambos não podiam se interessar por uma terceira pessoa. Sim, é justo. Mas se viajasse, poderia. É, isso? Acho que é isso que eu entendi ou não. Isso eu achei justo, também na balada não dá pra você virar, se tá com cara e não sai com outro. Não esfregar na cara dele. Chega com um, vai embora com outro, já pensou? Não, eu acredito que ele não queria saber. Justo. Ok. Então, mas aí ele chegou lá em casa, viu que a vodka tava mexida, teve uma crise. Ah, tipo, alguém bebeu essa vodka. É. Aí eu falei, gente, que relacionamento aberto é esse? É, não, não dá. Não, não é nem que... Não, e aí, teve um ataque? Teve. E a vodka tava mexida? Tava. Mexida, tomada, lambuzada. Tava quase no fim. Ah, mas também fica controlando a bebida do bar das pessoas. Não, gente, não, e fica perguntando também, se não quer saber, não pergunta. Mas investiga, homem. Ah, não. Ó, a verdade é o seguinte, a mulher, ela nasceu, já meio que a gente aprende que vai ser corna. E o homem, quando é corno, ele acha que o mundo acabou pra ele. É que dói mais neles, dói mais. Mas não dói na gente? Não, eles acham que dói mais neles. É, o chifre dói pra todo mundo, viu? Não, eles acham que a gente meio que já acostumou e é difícil o homem aguentar, sabia? Bem difícil pra eles entenderem. Não é? Bem difícil. É difícil, assim, no geral. Bem difícil. Eu tive um relacionamento que eu queria propor novas coisas com o meu parceiro, né? Aí ele quis. Ele até topou, mas na hora, assim, que ele parou pra analisar, pra pensar mesmo, ele não quis. Não quis. Não, outra coisa, Tatia, relacionamento é o seguinte, que eu já entendi que a gente já fez vários programas aqui. Não, é tudo lindo, a gente pode ter um relacionamento aberto, você pode trazer quantas meninas você quiser pro grupo. Ai, que lindo. Ai, nossa, eu tô até te fazendo um favor, né? Agora, se tiver alguma menção de um homem, na maioria, eles saem correndo. É, isso. Eles já complica, eles não gostam. Eles não querem. Eles não gostam. Hoje eu vou falar como doutora e também como uma pessoa que já teve experiência necessária. Eu sou casada há 19 anos, vai fazer 20 agora. Mas o início da minha relação com o Niso foi um relacionamento aberto. Assim, não era no sentido de cada um faz independente, mas sim juntos. Então tinha essa complicidade de nós dois com uma terceira pessoa. E eu entendo geral o que elas estão falando em relação à coisa do homem, porque o próprio é o Niso, mas aí tem que ter uma sensibilidade um pouco maior. O Niso é ciumento, não é? Zero. A gente é zero ciumento. Zero, zero, zero. Pra mim, ciúme é um sentimento descartável. Como faz isso? Me ensina, pelo amor de Deus. Nada de bom, eu não sei. Eu acho que a partir do momento, eu não tenho muito essa coisa de posse com a pessoa e ele também não. Mas a gente também nunca se aventurou sozinhos. Assim, tipo eu. Eu não sei se eu aguentaria nesse nível, assim, de deixar ele sair com outra pessoa e eu sair com outra pessoa sozinha. Porque você abre uma porta, né? Você tá ali abrindo uma porta pra uma possibilidade de alguém se envolver com uma outra pessoa. Tá, mas essa porta tá sempre aberta, porque as pessoas... É, mas com mais liberdade, quase, tô saindo hoje com a fulana e aí você tá lá com a consciência mais tranquila, não sei. Realmente, tá sempre aberto. Ah, então você não é ciumento e não tem posse porque ele não sai com ninguém? Não, mas a gente saía juntos. Mas aí, na hora, muitos casais, porque a gente vivia e via essas coisas acontecerem, sentiam muito ciúmes na hora também. Dava discussão, o pessoal saía. Entendi, vai embora. Sabe, assim, é o que a gente tava começando a falar, é bem isso. Ela começou uma conversa, essa conversa não é uma só, são várias e várias e várias. E tem que haver regras claras, é praticamente um contrato que tem que ser escrito. Aí, bom, nesse caso, Jayce, miou esse relacionamento, é isso? É terrível. Terrível. Meu sonho é encontrar um relacionamento aberto onde o homem realmente queira estar aberto ao relacionamento. Sim. Porque é tudo truque, eles falam que vão topar só pra enganar a gente, as bichinhas caem. Na segunda semana já começa, aí começa a podar. Aí liga e fala, você tá onde? Aí não pode atender, como não pode atender? Aí eu respondo, nosso relacionamento é aberto, eu não ligo perguntando onde você tá, por que você tá me ligando, né? Aí já começa a briga. Aí deixa eu te perguntar, mas se você fosse apaixonada por esse cara? Aí, o que que é? Ah, aí pegou. Aí que é a paixão. O problema da paixão é que a paixão, ela nos enfraquece. É verdade. Então eu sou uma exímia solteira, eu defendo o fato de que... Você não se apaixona? Eu tento de tudo para não me apaixonar. Como faz, hein? Pega vários. Ótimo opção. A Gi, ela é minha aluna, porque ela já leu o meu livro, tá? Tem que fazer isso? Não. No livro, ela não tá sendo uma boa aluna, porque no livro, eu classificaria ela como uma pessoa que vive de paixonites assim, sabe? Assim, é uma paixonite e aí pula, aí o paixonite pula, aí acaba que eu sou hormônio. Eu sou apaixonite, eu só quero sexo. Eu não preciso apaixonar-me, casar, ter filhos. Não, mas aí você tem esse frição da hora, da questão sexual. É, e acabou, pode ir embora. Mas se funciona pra ela, tá ótimo, né? É, mas aí... Por que você arruma tanto boy assim, linda, que você queira? Meu amor! Que você queira, porque tem um monte, mas e aí? A gente seleciona. A internet mesmo é um ótimo mês de arrumar boy. Aquele caixa de perguntas lá, você sabe. Pelo amor de Deus, aquele negócio de perguntas que ela só tem... Não, minha caixinha de perguntas só tem sacanagem. Nos responde, direct. Nossa, é só besteira. Rede social é bom pra arrumar mesmo companheiros. Não, gente, mas eu tô... Quer dizer que você não se... Mas sempre tem um que a gente gosta mais, não? Aí eu procuro achar mais dois que eu gosto mais. Pra não focar só nele. Eu não quero relacionamento. Mas e a perda da coisa um pouquinho mais profunda, dentro daquilo? A única coisa profunda que eu quero é o sexo. Eu ia falar uma besteira na hora que ela falou, mas é melhor eu ficar quieta. Bom, muita gente pode achar que o relacionamento aberto é uma bagunça, como é mesmo, às vezes a gente pensa, né? Mas não é bem assim. Na vida do casal, Edward e Nay. Coloca aí. Meu nome é Nay Oliveira, tenho 33 anos, sou atleta, modelo e empresária. Sou Edward Sun, tenho 31 anos, sou DJ e empresária. Nós estamos juntos há nove meses e desde o primeiro dia morando na mesma casa. Desde o início da relação, eu deixei claro pro Edward que eu sou bissexual. Nunca houve conflito por conta disso. E eu sempre aceitei que outras mulheres participassem da nossa relação. A única regra é que a abordagem com outras mulheres seja feita somente por mim. E a regra é clara, não pode haver relacionamento extraconjugal sem o consentimento do outro. Boa, eu tô aqui com o Edward e a... Edward, chique o nome, né? Edward, nome de príncipe e a Nay. Tudo bem? Tudo bom, boa noite. Tudo bem? E vocês estão juntos há quanto tempo? Estamos juntos há nove meses e nos casamos no primeiro dia. Como que casamos no primeiro dia? Já conta. Beijou, fomos morar juntos. Ah, é. No beijo já falou, é isso? É isso. Tá, e o que que... Aqui dizem que... Me disseram que vocês estão num relacionamento aberto. Eu quero entender. Vou perguntar pra Nay primeiro. O que que é esse relacionamento aberto? Desde o primeiro momento que eu senti confiança nele, eu falei pra ele que eu era bi. Então, não é aberto tão aberto, né? Lá vem, é isso que eu... É boa mulher falar, porque o aberto dela e o aberto dele são dois abertos diferentes. Vamos lá. Então, eu gosto de... Às vezes, eu acho até que eu gosto mais de mulher do que de homem, mas eu gosto do toque masculino. Então, eu gosto de ficar com mulher junto com o meu namorado. Certo. Nada mais que isso. E não existe também esse negócio de sair pra nós dois, sairmos e ele ficar com alguém ou eu ficar com alguém. Não. É nós dois juntos. Nós somos um casal, então, não tem o porquê um outro fazer sozinho. Certo. Se a diversão é junto, então, vamos fazer junto, que é mais gostoso, né? Entendi. Eduardo, o que que é um relacionamento aberto pra você? Ela trazer as minas pra casa e você aproveitar? Basicamente isso. Ah, entendi. Gente, eu tô chocada com os dois. Tô chocada. Nem entendi. Nossa, a lupa é sentido. Não, mas tá servindo, tá indo bem pra ela, tá indo bem pra você, né? Tá bom pra todos, né? Eu sinto o prazer de ver ele com outra mulher. Não tem ciúmes? Não tenho, porque a mulher que está conosco, ela tem que sentir mais atração por mim. A partir do momento que ela passa a sentir mais atração por ele, me deixar de lado... Bom, se ela começa a gostar, então você dá um tapa e acabou a brincadeira, é isso? Ela não pode gostar. Finge que não gosta! Finge que não gosta. É mais ou menos isso. Gente. É. Você, você... É isso, não é? Você, então, sente ciúme se acontecer isso? Não, eu entendi o que ela quis dizer. Eu acho que não é nem os ciúmes, vai mais pra base do respeito. Ah, sim. É ela quem escolhe. Você fica quietinha falando assim, senhora. Mas já chegou algum momento, assim, de você falar, ai, para, pedir pra pessoa ir embora, algo do tipo? Não, eu falo beija mais. Porque, assim... Você gosta? Gosto, porque é aquele negócio... A gente não vai levar qualquer pessoa pra dentro do nosso relacionamento. É alguém que você conhece, alguém que você escolheu. Que eu senti atração. Sim. E claro que ele também tem que sentir, né? Não adianta eu falar, ai, eu gostei dela. Mas, amor, você gostou? Não. Então, não. Alguma vez ele falou que não? Não. Não porque eu tenho bom... Bom gosto. Bom gosto. Mas quais são as regras? Então, deixa eu entender. As regras são... As regras são... Mas pode dormir junto? Pode. Porque não... Tipo, acorda no dia seguinte, todo mundo junto na mesma cama? Desde que haja o respeito. Porque o limite é o respeito. Mas qual que é o respeito pra você? Se é pra se divertir junto, então vamos nos divertir. Eles juntam. Sim, aí saíram à noite, foram jantar, se divertiram, transaram. E aí? Dorme de conchinha, os três? Ele no meio, né? Eu não tô julgando, eu tô perguntando, tá? Ele no meio? É, ele no meio. Tem que ser. Você realmente não tem ciúmes? Não. Mas tem que saber que eu sou a matriz. Sim, você que é a dona da festa. Tá. Na hora que você falar, acabou a brincadeira, acabou a brincadeira. Ah, eu acho que é. Sim. E repete? Pode repetir a mesma pessoa? Repete. Repete. Pode repetir a mesma pessoa. É, porque a gente fica olhando na internet. Olha essa menina que bonita. Olha essa. Amor, eu sinto atração por essa. Sabe, Lu? Entendi. Sabe o que é engraçado? Eu já fui parada... Assim, às vezes eu gosto muito de ir nas festas e vários casais, mas sempre a mulher chega em mim. É porque não é o cara. Eu estava em Cancún agora, eu vi muitos relacionamentos abertos, muitos mesmo. Tinha vez assim que eu ficava, meu Deus, será que eu estou vivendo no tempo das cavernas? E é sempre a mulher que chega em mim, falando até o número do quarto. Isso é relacionamento aberto ou é trazer uma brincadeira? Faz parte, está dentro do... Isso seria, sim, relacionamento aberto, porque, como eu falei, eles estão juntos com uma terceira pessoa, ou combinados dele, aparentemente. Essa terceira pessoa é chamada de unicorn. São as unicórnicas. Ah, é, traz o unicórnio para dentro no negócio. O que acontece? Sim, isso pode ser considerado relacionamento aberto. Você vê que, especialmente nesse caso, não entra o terceiro homem porque ela não tem esse desejo. Você nunca quis outro homem? Não tenho vontade de ter outro homem. E você permitiria se ela tivesse? Está vendo? Então, não estou querendo criticar também, não. Mas existem relacionamentos e relacionamentos, entendeu? No meu, no caso, eu falava, meu filho, se eu quiser, vai ter, vai ter. E aí teve, já. É, se vai ter mulher, vai ter homem. Óbvio. Entendeu? E a gente via muito essa, digamos, hipocrisia. Mas, no caso dela, ela nem gostaria. Ok, está tudo certo. A maioria dessa jogada é com a unicórnio, é com a terceira menina. Agora, isso pode ser em termos de ficar, ficar uma noite, ficar outra, só realmente ali para o sexo. Ou você pode até trazer e se envolver com uma terceira pessoa, terceira, quarta ou quinta, e viver um relacionamento com essa pessoa. Já aconteceu? Um casal e uma terceira pessoa. Já aconteceu de ter uma pessoa que vocês viajam, tem um pouco mais, tipo, tem mais algum tipo de... Mais coisa. De, vai, de contato, a não ser aquela noite, aquele fim de semana? Ah, assim, eu procuro não chamar, por exemplo, pessoas que têm muito contato. Amiga, por exemplo. Ah, não. Então, você quer uma pessoa que não seja muito do... É, não seja a próxima, porque está tão difícil confiar nas pessoas hoje, né? Opa! Ainda mais mulher, que está tudo tão fácil e é uma querendo puxar o tapete da outra. Então, é muito melhor você ter uma terceira pessoa que não seja do teu convívio do que ter uma pessoa que seja... Isso é muito comum, isso é muito comum, fazer o contrato desse jeito, não ser uma pessoa que você vai... Até porque muitas pessoas não querem entrar nessa situação de olhar para aquela pessoa numa situação... Em outro momento. Ô, Geise, você já disse que você é bissexual. Eu sou bissexual. Sim. E aí, então, esse tipo de coisa para você, eu acho que ela é das minhas. Tá bom, aí traz a mulher, mas aí, na hora que você é homem, não vai aceitar, né? Então, eu recebo propostas também, igual a Jaque falou, o tempo todo na internet. Mas, como eu digo, e eu, eu também quero dois caras. Eu também, eu quero brincar, eu quero descer para o play. Por que é só o cara que tem duas mulheres? Então, aí, para mim, no meu caso, já não funciona. Você aceitaria, mas você teria que aceitar o cara também. Ele tem que aceitar, porque do mesmo jeito que ele vai ter a festinha dele, eu também quero a minha. Direitos iguais. Sim. Isso, para mim, é relacionamento aberto. Mas, cada um pensa de uma maneira, claro. Mas, é difícil achar um homem que faça isso, né? Então, mas por que é que eu posso levar três, quatro amiguinhas e eu quero jogar aquele carinha, o gatinho que ele joga futebol na quarta e ele não traz? Eu, no caso, eu já não conseguiria ficar com dois homens. Eu já conseguiria ficar com uma mulher e um homem. Eu já trouxe propostas, assim, para o meu relacionamento, mas os meus deuses não queriam. Os homens não aceitam. Você seria um unicórnio? Hã? Você seria um unicórnio? Se eu seria um unicórnio? Acho que não, mas é porque era um desejo meu, de mulher, sabe? Depende, né? Se o Bradley Cooper te chamar lá com a gatona, se não ia... Eu acho que eu não... Ó, eu não teria um relacionamento aberto como os dois, mas eu já tive desejos, assim, de relação, assim, de sexo, de falar para o meu companheiro, Ai, vamos fazer tal coisa, porque lá no futuro eu quero falar que eu fiz tal coisa, ou sentir esse desejo, sabe? Mas é mais pelo sexo do que por... Igual, eles têm uma relação. Eu, no caso, seria mais sexo, mas nenhum dos meus ex queriam, mesmo sendo mulher. Tinha muito ciúme. Vai lá, gente. Por acaso, vocês frequentam casa de swing? Ou não? Não é a pegada de vocês? A gente está procurando umas casas de swing, porque a gente viaja muito. Mas vocês nunca foram? Nunca fomos. Deixa eu perguntar uma coisa. Você não tem medo? Eu ia fazer a pergunta ao contrário, mas você não tem medo que ela se apaixone pela mina? Sim, a opção sexual dela, eu aceito. Eu sei que ela não vai me trocar pela menina, entendeu? Como você sabe? Ah, porque eu sinto, sabe? Porque eu propuse um namoro a três. E? Não rolou? Estamos procurando ainda, né? Tipo assim, você não tem medo de perder ela para uma outra gatinha? Não, nem um pouco. Não, você confia nela? Confio nela. E você tem medo que ele goste da outra moça? Não, a minha confiança nele não tem igual. Eu nunca tive uma confiança tão grande em um homem como eu tenho nele. É mais que confiança, né? Porque confiança acaba onde o tesão começa. Mas você tem uma sensação que ele te ama, que tem um tesão absurdo. Exatamente, exatamente. A nossa história já começou uma coisa muito surreal, né? Então, assim, até nesse papo de trazer um terceiro homem, como eu sou muito objetiva, eu cheguei já falando como eu sou, eu acho que se eu gostasse de homem, eu já deveria ter dito lá atrás, em vez de ter dito que era bi, não gosto de homem. Daí seria o caso dele querer aceitar ou não. Mas como eu já cheguei falando que eu gosto de mulher, não de homem, então acho que isso alavancou ainda mais o nosso relacionamento. Sim, mas de alguma coisa você gosta nele, né? Porque ele é homem. Eu gosto dele inteiro. Então, então não é que você não gosta de homem. Não, eu digo assim, é um terceiro homem. Eu não consigo olhar hoje para outro homem na rua. Mas você nunca olhou para um cara e falou, nossa, que graça, que tesão? Não, não. Não tem? Não. Antes dele, você tinha namorado com homens ou mulheres? Eu já fui casada. Com homem? E já namorei mulheres. Então, você olhava para os homens, você foi casada, você gostava de outro? É, mas ela diz que ela não quer trazer um terceiro homem para a relação. Não, isso eu entendi. De olhar para um outro homem e sentir uma atração, um desejo, não. Não está rolando. Não. Mas pode acontecer. Eu acho difícil comigo, porque eu sou tão segura do meu sentimento, que é bem difícil acontecer. Entendi. Você está bem focada nele e não acha que vai... Estou muito focada nele. Focadíssima, né? Que sorte. Os dois. Nós dois. E é uma coisa que, tipo assim, mas se não tivesse a terceira pessoa o tempo inteiro, vocês ficam de boa? Sim, muito de boa. É uma coisa, tipo, relax. É, é. Eu até queria fazer um comentário, que é o seguinte. Eu, se fosse vocês, esperaria um pouco para esse namoro a três. Porque ela falou uma coisa que realmente é muito característica dessa situação de você trazer essa terceira mulher para a noite, para o sexo, para aquele momento ali. É muito em volta dela, que é a principal. Ela, digamos, é a principal que vai dominar tudo. Ela não é a princesa, é a da torre. São as diferenças entre os relacionamentos abertos. Porque tem também relacionamento aberto e, ultimamente, na mídia, tem saído algumas pessoas e eu acho que é muito mais esse outro caso do que o caso deles, que é realmente um relacionamento. Ou seja, você trazer... Todo mundo. Exato. Todo mundo. Todo mundo palpita, todo mundo fala. E aí, essa dinâmica de que ela é a mestre, não tem como ficar. Porque, se é um relacionamento, tem que ser uma coisa... Direitos iguais. Direitos iguais, entendeu? Isso, não relacionamentos iguais. Às vezes, duas noites, um final de semana, uma coisa assim, beleza, a rainha vai ser ela. E eu sei bem da dinâmica que ela está descrevendo e é verdade. Mas, a partir do momento que entra a emoção e sai um pouco da coisa carnal, da coisa sexual, aí o negócio muda de figura. É, porque aí vai ter alguém também falando, ah, peraí, mas quinta-feira não dá. É, porque esse negócio do relacionamento a três sairia de sair com várias pessoas e ter, sim, só uma pessoa para sair conosco. Entende? Sim, mas aí essa pessoa vai começar a palpitar também. Exato. Ela vai começar a também falar que a roupa dele está feia e a também dizer, ah, você deveria fazer isso no teu emprego. Mas eu acho que isso vai tudo de um acordo. Antes de você, quando tudo tem um acordo, as coisas funcionam melhor. Tem, por 24 horas. Eu ia falar esses acordos. Sem dúvida, mas para namorar, não. Eu acordo com a planela. No segundo mês, ela vai começar a emoção. É, eu concordo. Tudo que tem muita rotina. É isso que você falou. Aí a terceira pessoa vai falar, mas peraí, você vai... Calma, mas esse fim de semana você não vai sair com a gente, porque o Edward vai sair com quem? E a terceira pessoa também vai gostar mais dele. Você não acha? Não, esse relacionamento seria nós três juntos. Sim, mas aí... Sem sair sozinho. Ele com o relacionamento. Não, eu entendi. Mas aí está você, ele e X. Aí vocês vão lá, estão namorando. Aí tem um dia que você quer sair não com a X, mas com a Y. Certo? Aí vai avisar para a X lá, ó, a gata, deixa eu falar, esse fim de semana não vai rolar, que a gente vai sair aqui com a loirinha da rua. Ela vai dar um ataque. É, tem que cuidar com ciúmes. É, e talvez ela pode gostar mais de você ou também dele. Tem tudo isso, né? Porque a mulher é muito ciumenta no relacionamento. É meio complicado, porque quando você traz uma pessoa para o seu relacionamento... Quando você sai do platamar de rainha-mor e vai para todo mundo igual, também rola um ciúminho. Mas eu acho que ela sempre vai ser a rainha-mor. Tá. Mas a outra talvez não ache, né? Você está apaixonada. É, talvez para você, mas para a terceira pessoa que vocês vão colocar no relacionamento, ela vai começar a querer ser igual a vocês. Querer que você tenha o que você tem com ela e o que ela tem com você, a terceira pessoa vai querer isso. E ela vai passar a cobrar, porque vai ser uma rotina. E se ela gostar muito dela também, você vai ficar um pouco incomodado, sabe? Porque é um relacionamento, não é uma coisa casual. É complicado pensar assim, né? É difícil você analisar, porque... É, cada caso é um caso também. É diferente, né? É uma coisa, assim, diferente. Mas é que a Luciana volta naquela questão que ela falou desde o início do respeito, entendeu? Porque nós acordamos no começo, de ser dessa forma. Se a outra pessoa não compactua, então é ela que vai sair da nossa vida, entendeu? Sim. Mas quando a emoção entra, meu amor, para um relacionamento de verdade, a coisa muda de figura. A gente não está falando de uma noite de sexo, a gente está falando de emoção, sentimento. É porque ninguém é descartável, né? Você tem um relacionamento, a outra pessoa não vai se sentir descartável. É melhor vocês ficarem nessa brincadeira aí de... Eu acho que do jeito que você está, está mais gostoso, sem briga, sem ciúme, você fica poderosa, ele também já era. Agora, eu tenho mais uma pergunta para terminar o seguinte, se ela quiser sair com a menina sem você, pode? Pode. Pode, tranquilamente. Pode, mas eu... é tão mais gostoso com ele junto. Entendi. Então o negócio é o... É porque é o sexo mesmo masculino. É o sexo masculino que a mulher não tem. Entendi. Mas a mulher tem um outro a mais que o homem não tem. Então os dois juntos, é... Eu gosto demais. Tipo, eu gosto de assistir. Mas que bom que está dando certo. Por isso que está dando certo, eu acho. É, mas vocês estão juntos há nove meses e eu desejo sorte ao casal que ainda estão de lua de mel, né? Obrigada. Que nove meses é lua de mel, né? Eterna lua de mel. Tomara. Bom, mas então muito obrigada. Que bom, que bom. Um casal aqui que, no caso de vocês, você deu sorte, né, lindo? Com certeza. Deu sorte, né? Agradece todos os dias? Nós também. Eu também. Agradecemos todos os dias. Que bom. Fico feliz por vocês. Boa sorte, seu casal. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Segura. Bom, no caso deles, é aquele relacionamento mais comum, né? Que é uma coisa mais... É, mais comum. Mais esporádico e tal. Ela é bi, então ela satisfaz essa... Essa fantasia dela com o marido, namorado. E ele fica tipo, ai, que delícia que eu caí nessa... Que delícia que eu caí aqui. Há um engano que as pessoas acham que só o homem tem... A maior fantasia do homem, sem dúvida, é transar com duas mulheres. Qual que é a maior fantasia da mulher? Também é transar com duas mulheres. A maioria das mulheres tem essa fantasia. Não necessariamente querem levar isso para o real, mas tem essa fantasia. Então, eu acho que eles estão vivendo aí o melhor dos dois mundos. E o meu conselho continua o mesmo. Então, fique na que vocês estão. Porque, amor, eu curti dois anos do meu relacionamento. Eu vou fazer 20 anos com o meu marido agora. Então, eu acho que é tudo de bom. Se for democrático e todo mundo feliz. E no caso dela, deu certo. Num caso mais avançado, a coisa pode ou não complicar. Depende aí da cabeça de cada um. Logística. Da logística, né? Geisy. Por exemplo, com a Geisy não ia dar certo. Eu participo da minoria que fantasia com dois homens. Inclusive, já realizei. Já fez? Já fez? Sim. Não há nada mais prazeroso do que ver dois homens fazendo de tudo impossível, barbarismo para lhe agradar. É uma coisa absurda. Mas entre eles também? Ali aí você se sente... Não, aí é só eu, né? Aí eu sou a rainha amor. Literalmente, a Cleópatra. Isso eu acho legal, do relacionamento aberto, no meu ver. Entendi. Agora vamos conferir a história de um casal que vive um relacionamento aberto, mas um pouco diferente do Edward e da Nye. Coloca aí. Meu nome é Arthur, tenho 36 anos e sou empresária. Meu nome é Luana, tenho 25 anos e sou empresária. Eu e a Luana vivemos um relacionamento aberto há seis anos. Mas isso não significa que não haja regras. A gente permite que o outro tenha um relacionamento fora do casamento, mas não escondido. O Arthur tem um fetiche de me ver como outros homens. A Luana também tem um fetiche de me ver com outras mulheres. A traição não é vista como em um relacionamento fechado. Aqui não há mentiras. E agora eu estou aqui com o Arthur e a Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo. Bem-vindos. Vocês estão juntos há quanto tempo? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Só que aqui estamos dizendo que é outro tipo de relação. Vocês têm esse combinado desde que começaram? Sim. Como é que foi? Como é que foi, Luana? Me explica. Vocês conheceram? Sim. Eu, em toda a minha vida, sempre quis viver algo diferente. Sempre propus isso em meus relacionamentos passados, mas ninguém aceitava. Até que um dia encontrei ele. Ele foi na minha cidade. Começamos a trocar olhares. Esforça. Aham. E daí começamos a nos envolver. E ele tinha um fetiche e me encontrou assim de primeira. Era no nosso primeiro encontro que queria me ver com outros homens. Você falou, nossa, era tudo o que eu queria ouvir. Exatamente. Você tem esse tesão? É isso? Então, é prazer. Prazer. Então, isso me surgiu cenas na minha mente quando eu já era adolescente. Eu já imaginava uma mulher com vários homens. E então, com o tempo, depois de muitos relacionamentos conturbados, que não aceitavam a minha tese, foi daí que eu comecei a ser aberto sobre o que eu queria para todas as pessoas com quem eu me envolvia. Então, no caso, foi quando eu conheci a Luana. Então, logo no primeiro encontro que a gente teve, eu propus esse relacionamento para ela. E foi onde foi acontecendo. Mas, deixa eu entender. Esse seu interesse é uma coisa que é importante para você ou é uma coisa casual? Não. Na verdade, eu não vivo sem esses sentimentos. Entendeu? Jura? Sim. E esse é o fetiche. Ah, o fetiche dele, né? É aquilo que precisa estar presente para acontecer o prazer. É diferente do que a fantasia. A fantasia não necessariamente tem que acontecer. O fetiche é um objeto de fixação. Se ele falou desde a adolescência, ele pensa nisso, provavelmente até antes. Que precisa estar presente de alguma forma para você conseguir até ter relacionamento sexual. E aí você falou para ela. E você falou o quê? Para mim foi assustador no início, porque até então era eu que propus para os meus... Ah, entendi. Você propus. E na hora que alguém propôs para você, você falou, nossa, agora o gato subiu no telhado. Exatamente, porque até então ninguém nunca tinha feito isso comigo. Ninguém tinha aceitado. Exato. Aí a gente marcou um primeiro encontro, fomos. E eu era muito ciumenta com ele. No início eu não permitia que ele ficasse com outras pessoas. Aí ele foi me deixando se envolver e passei a ter o desejo de ver com outras pessoas. Marquei o primeiro encontro com uma mulher e queria ver ele transando com uma mulher. Aconteceu e hoje eu sou viciada nisso. Eu gosto de ver ele com outras. Jura? Com várias. Nossa, para você ver, né? Ele parece ser o terrível. Tipo assim, ela parece ser toda queitinha, assim, de não gostar, assim. Tá, mas e a questão dos homens? E aí você escolheu a menina? Não, ele primeiro. Ele que escolheu o homem. Fui, gostei. Quem que escolhe o homem? Ele? Ele escolhe, às vezes, se eu aprovo. O que você acha daquele rapaz e tal? Gostei, vamos, dá certo. Com ele do mesmo jeito eu vejo, pergunto se ele gostou, se gostou sim. Se não gostou, vamos para outra. Mas tem uma regra? Nossa regra é não mentir, nem omissão. A regra é, bom, aí vamos lá. Na hora do, vamos ver, tem alguma regra? Dorme junto, fica o fim de semana? Sim, com certeza. Fica o fim de semana? Caramba. Para quem já teve um envolvimento de relacionamento fixo por cinco meses, né? Vocês já tiveram? Eu já. Com quem? Uma menina ou um menino? Foi homem. Então você... Ele já teve também, mas eu fiquei mais tempo. Calma, aí o menino fazia culpa, mas você podia sair com ele sozinho ou não? Sim, sim, eu saía com ele sozinho, ele sabia de tudo. Nossa, mas você está ficando mais animado o papo aqui, pera. É. Aí a gente está falando mais do relacionamento aberto que está no lance agora. Dos dois lados. É o que ela está começando a falar agora. Então tipo assim, vou jantar com o Joãozinho. Sim, ele gostava, ele fica fantasiando quando eu saio com outras pessoas. Aí comecei a me envolver com o outro e passamos cinco meses juntos. Só acabei porque isso foi fora do Brasil. Aí tivemos que voltar, mas mantemos contato com ele. Mas aí ela saía para jantar no cinema e você ficava em casa tipo ok, esperando ela voltar. Feliz da vida. Ai, é um corninho, tão feliz, né? É um fetiche, você é corno. Não, gente, não é corno, é combinado, não é corno. Não, mas é um fetichezinho. Mas não é corno. Mas ele não acha ruim, não. Você acha ruim, você chama de corno? Mas ele não é corno. Eu, na verdade, eu sinto mais tesão sendo chamado de corno. Raílo! Gente! É com carinho, é com respeito. Aí é um fetiche, é diferente. Existe a mesma situação sem o fetiche. Que é o que é o mainstream agora, entendeu? Nem todos têm essa fantasia até como... O que ela está falando é verdade. É um fetiche ser até chamado de corno. É porque quando ele disse que ficava feliz da vida... Ela deve mandar fotos durante o jantar. Você manda foto? Ela deve mandar tipo assim, olha a calcinha que eu estou. E ele deve se delirar. É isso? É um fetiche. Ligo para ele. Hã? Chamada de vídeos, ligo para ele, mostro. E o cara falava o quê? Não, ligava não. Ele sabia que eu era casado. Entendi. Inclusive, quando ela se envolve com os pretendentes, ela me apresenta. É, ele sempre conhece. Isso é o mínimo, né? Isso que eu queria saber. Então, a regra é que você tem que saber de tudo o que está rolando. Exatamente. Essa é uma regra. Não existe omissão no nosso relacionamento. Não existe omissão, porque omitir é mentir. Então, vai. Ela gostou do Joãozinho aqui. Ela vai falar, ó, vem cá. Amor, eu gostei aqui do João. Eu quero sair para jantar com ele. É isso? Está livre. Vai lá. E aí ela vai. Vai. Mas você não tem ciúme? E nunca teve ciúme? Nada? Na relação assim? Ela começar a gostar do cara? E aí? Na verdade, pessoal, olha só. Eu acho que o ciúme não deveria fazer parte de um relacionamento, né? Porque... Gente, eu também queria tanto que não fizesse. Como é que faz isso? É porque eu acredito que uma pessoa, ela nunca vai ter posse realmente de alguém. Porque por mais que ela demonstre, assim, fisicamente e aparentemente na sua frente, mas por mínimo que seja pela mente, ela vai te trair. Um dia. Mas vai te trair. Sim, óbvio. E ninguém é dono de ninguém. Mas como é que faz para controlar isso dentro do ódio que você quer matar outra pessoa? Porque eu nasci com isso, né? Scorpiana. Não controla, Scorpiana. A luz. Agora, tem um fator interessante no qual... Como você se chama? Tatiana. Tatiana. Prazer, Tatiana. Sobre em relação a fetiche. Mas eu não considero que isso seja nem fetiche, nem fantasia, porque eu dependo disso na minha vida. Mas isso é fetiche. Isso é fetiche. Porque eu não consigo... Fetiche é depender. Fantasia é não depender. Sim, mas na verdade eu não consigo ter um relacionamento, um ato sexual com a minha esposa sem com que ocorra isso. Entendeu? Então, isso já faz parte de minha vida, entendeu? Tá, mas aí, vamos lá. Ela pega um cara que chama ela aí pra... Vai pras Bahamas passar uma semana. Pode? Pode. Vai? Claro. É porque, assim, o importante é ser feliz. Sim. Mas se você não se envolve... Mais do que o ciúme, pra mim, a questão é o envolvimento. Especialmente da mulher, Lu. Porque a mulher, ela se envolve um pouco mais. Ela se envolveu. Sabe? E aí? E aí? Acabou. E você não vai chorar? Não. Enfim. A mulher se envolve. Vim com dois homens e se apaixona. E o homem se apaixona por duas mulheres. Três. Os homens que tem casado e tem três namorados e um amante. Você se envolveu? Esse aí que você ficou cinco meses, você se envolveu? Sim. E aí ficou arrasada depois? Não, não. É porque, assim, apesar de se envolver com outras pessoas, tanto eu quanto ele, a gente tem aquela certeza de que não vamos nos separar por conta disso, entendeu? Entendi. O amor que a gente sente um pouco pelo outro é maior que tudo. É maior. Exato. E ele pode sair com a outra e viajar? Pode viajar? Deve. Deve? Deve? Como deve? Ai, que casal maravilhoso. Esse é um relacionamento aberto, de verdade. Fim de semana. Ah, então. Fim de semana ele não vai estar aí, que ele for viajar com a Maria. É isso? Pode ir. Aí eu vou aproveitar também. Isso é o verdadeiro relacionamento aberto, né? Esse é o relacionamento aberto. Mas com quanto tempo vocês... Desde o início foi essa libertação geral? Porque, em geral, o que eu falei para o outro casal, eu, se fosse eles, o outro casal, eu esperaria um pouco, até porque eles estão muito apaixonados. E aquela fala dela de que eu tenho que ser a rainha, que é uma coisa muito típica, me pegou, falei, ixi, ela não vai ser a rainha total. Mas você já começa assim, né? É, mas se desde o início... Foi desde o início? Foi desde a primeira transa. Ele me falou que queria e... Quanto tempo você tem? Acho que um mês depois... Quanto tempo você tem? 25. Animada, né? Animada. Animada. Animada, moça. Mas, de novo, aí ele viajou no fim de semana. Você não fica ligando, querendo saber o que está fazendo? Não, eu quero que ele aproveite. Como assim? É como eu te falei, assim, para mim o importante é ser feliz. Então, se ele está bem, se ele está ali com a pessoa, está curtindo, está bem, para mim está ótimo. A minha mente não consegue imaginar uma coisa dessa. Nossa, eu acho que ela teria dado 30... Eu consigo... Eu acho admirável, sinceramente. Acho admirável, porque ela é nova, ela tem 25 anos, o relacionamento dela é 6 anos. Por isso, né? Porque ela é novinha. Ela é novinha, tudo bem. Eu, uma velha, já... Beleza, aí eu já entendia, já sei exatamente o que fazer. Mas você, com 20 anos... Mas é isso, é moderna. Essa cabeça, né? E conseguir sustentar esse relacionamento... Eu só me entendo no... Eu quero pensar no prático. 20 semanas ele vai e viaja com outra. Ela faz o quê? Ela fica com o outro. Eu ia me... Gente... Ela vai para a praia, fica com outro cara. Você acha que futuramente os relacionamentos vão ser mais assim? Sim. Sim, eu estou procurando um relacionamento assim. Você não tem um amigo assim para apresentar para a gente? Ela quer um assim. Tem um amigo, sim. Aí! 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 Mas tem algum limite? O cara pode mandar presente, flores, chamar de amor, pode fazer tudo. Sim, sim, sim. Tudo? Tudo. Ah, o João Zé... Portanto que vocês saibam, um saiba tudo do outro. O telefone toca... A regra é a honestidade total. Exatamente. O fulano de tal mandou mensagem para ela, coraçãozinho, você vê lá, o teu namoradinho está ligando aqui, é isso? Assim mesmo, Luciana. Hã? Assim mesmo. É assim? Sim. É interessante porque tem casais que são, tipo, eu não quero os detalhes. Tipo, não precisa... Você quer os detalhes? Você quer saber os detalhes? Ele quer, ele morre de tesão. Ele gosta. Eu gosto dos detalhes. Você gosta dos detalhes? E você, você gosta também? Eu gosto. Gosta dos detalhes também. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir tesão nisso, mas... E o pessoal que está envolvido, não fica com ciúmes de vocês? Tipo, você fala, peraí, o João, eu vou ligar aqui para o meu marido, porque, na realidade, ele é mais importante, né? Você ficou cinco meses com o rapaz, o cara podia estar achando que você... Você era a princesa da vida dele. Se tocou que não, que você tem um marido que você gosta mais. Sim, sim. Isso não causa um certo... Eu era a princesa para ele também. Sim, mas eu era a princesa dele, mas a rainha desse, né? Exatamente, mas ele entendia. Ele entendia. Sim, desde o início, porque desde o início eu sempre fui transparente, sempre falei e expliquei como que era o meu casamento aí. Eu tenho marido, gosto dele e o meu negócio, quer dizer, a minha relação principal, minha relação... Mora, sou casada. A gente pode ter um negócio aqui, é muito legal, estamos relacionando, mas o meu marido tem preferência. Claro. É isso. E acontece a mesma coisa com ele? Com as meninas? Também? E as meninas também dão de boa? Sim, direitos iguais, né? Sim, mas as meninas que você se envolve, não tem... Porque mulher é um pouco... É, mulher quer começar a roubar o cara, não tem isso? Ocorreu. Quando eu tive uma... Ocorreu. Eu passei três meses com uma garota, então ela passou a vir mais para o meu lado e criou um elo de possessividade. E aí? E aí que eu tive que dar um chute, né? Você terminou. Porque o seu negócio é com a sua esposa. Sim, exatamente. E você se meteu nessa história ou você deixou ele resolver? Ele que resolvesse. Ele que resolveu. Você falou alguma coisa? Não. Você falou, se vira aí. É. O Bel é seu. O Bel é seu. Quero ser você quando voltar. Gente, é uma próxima vida. Tem uma dúvida, cara. Tipo sem vida. Olha, eu achei esse povo bem moderno, hein? Eu conheço uma outra história, que ela foi adepta ao relacionamento aberto, mas hoje está arrependidíssima. É outra história. Coloca aí. Luciano Gimenez, a Bruna tem 31 anos, viveu um relacionamento aberto com um ex-namorado, mas no caso dela, não deu certo. Bruna, quero saber logo de cara, de quem partiu a ideia de ter um relacionamento aberto. Foi dele. Dele? Como é que foi? Como é que ele chegou e você falou, olha, Bruna, eu acho que a gente tem que abrir nosso relacionamento? É, a princípio a ideia foi de fazer um homenagem. Certo. E aí a partir desse dia ele começou a sugerir, né? E pra dar uma modificada, pra ficar mais animadinho, eu acabei topando pra poder fazer o teste, né? Pra ver se realmente ia ser bom. Como foi no início? No início foi legal, porque é diferente. E a gente tinha combinado umas regrinhas, assim, de não ter envolvimento, ser só uma coisa mesmo pra dar uma apimentada. Sentir. Mas e entre vocês? Tinha um acordo? Você poderia ficar, por exemplo, com outros homens, ele com outras mulheres também? Sem ser um junto com o outro? Sim. Cada um poderia ficar com quem quisesse. Mas desde que não tivesse envolvimento. Isso é só uma coisa momentânea. Entendi. Você tinha ciúme, ou ele? Não, tava tudo tranquilo, a partir do momento que eu comecei a suspeitar. Isso que a gente vai falar agora. Então aí, de repente, você convidou uma grande amiga, é isso? Isso. E o que aconteceu? Então aí eu notei que ele começou a ficar estranho. Comecei a observar mais as mensagens do celular, e um dia eu peguei a mensagem deles, e aí eu fui ver, e eles estavam assim, conversando, tipo, relacionamento já. Mas realmente já tava passando do ponto, eu cheguei a descobrir que ele tava ajudando ela financeiramente também. Então já era um grande envolvimento. Já era um grande envolvimento. E aí você decidiu terminar a relação? Sim. A gente decidiu terminar, porque pra mim já não era mais um relacionamento aberto. Ele já tava tendo pra mim, já era um caso, né? Não era um relacionamento aberto. Você acha que é mais difícil pra mulher separar? O homem separa? Melhor essa questão do sexo e do sentimento? Ah, eu acho que a mulher se envolve mais, assim. O homem, ele é mais frio, né? Sim. Ele consegue ter essa facilidade. A mulher, ela acaba se apegando mais. Hoje, se alguém propuser pra você um relacionamento aberto, o que você pensa a respeito? Não, eu não aceitaria. Não aceitaria? Não, porque hoje eu me valorizo. Eu sei a pessoa que eu sou, que eu não preciso disso. E que se alguém tiver comigo, tem que gostar de mim e querer estar comigo. A partir do momento que quiser outra pessoa, já não serve mais pra mim. É, nesse caso, aconteceu isso. Mas, aí eu pergunto pra Tati, Tati, isso pode acontecer mesmo? Eu não sei. A gente comentou no começo do programa, você falou, de repente, o cara, você tá liberando, aí o cara tem mais. Mas a pessoa pode se apaixonar por outra? É, independente. Independente se pode ir ou não, porque vai. Quando quer, e vai. É aquela coisa, como eu falei. Quando a gente abre... Sempre a porta tá aberta, porque ninguém mora, né? É, a gente não... Mas, é claro que você abre mais a via. Você vê que com o nosso convidado, ele... Ela começou... Porque a mulher tem um senso de... Talvez, e o homem também, mas, às vezes, pode ser um pouco competitivo. E, às vezes, querer até pegar aquela pessoa só pra dizer que é maior do que a titular. Com o homem também pode acontecer a mesma coisa. Mas, como eu acho que a mulher ainda tem uma questão antropológica mesmo, isso vai passar com o tempo, mas ainda se envolve um pouco mais do que o homem, eu acho que as chances de alguma coisa acontecer são grandes. se você não tem... Não é só as regras. A gente fica muito na história das regras, regras, regras. Mas, se o seu relacionamento não tá pronto pra uma coisa dessa... Tipo, tem alguns pacientes meus que querem fazer... Ah, quero ter um relacionamento aberto. Mudar o negócio no meio. Porque o relacionamento tá horrível. É, aí não dá. É tipo você querer ter um relacionamento aberto, ou querer ter um filho quando o teu casamento tá horrível, sabe? Ah, pra salvar o casamento. Não adianta. Não adianta ir pro swing, não adianta trazer uma terceira pessoa, Mas, nesse caso, não foi o homem? Nesse caso, não foi o homem que traiu a mulher? Foi. Então, não foi a mulher que se envolveu? Não, sim, mas ela foi traída. Mas, digo, a outra mulher... Não, era aberto, era aberto, aí ele pegou a outra e foi embora. Ele pegou a outra e deu um pé nela. Então, vocês não têm medo que isso aconteça? Tipo, assim, você acha que o fato de vocês terem essa cumplicidade aumenta a chance de ficarem juntos? Ou você acha que não? Vocês, talvez, deixando de experimentar outras coisas, e ela experimentar outra coisa e falar, Ah, nossa, isso aqui tá melhor, isso aqui... Não tem medo? Eu não tenho medo, Luciana, porque ela pode se apaixonar, como já aconteceu. Ela já se apaixonou. Mas amar é uma palavra muito forte, entendeu? Porque a gente vivenciou muita coisa juntos, sabe? Desde os princípios que a gente passou fome até os dias de glórias, entendeu? Então, eu acredito que não vai deixar uma paixãozinha acabar com o nosso relacionamento, não. Vocês têm uma coisa maior. Sim. Mas ela ficou apaixonadinha pelo cara? Ficou. E você? Só observando. Se observando, falou, daqui a pouco você vai terminar mal. E deu. E terminou mal. Não, não terminou mal, né? Simplesmente se desconectou porque a gente veio para o Brasil, né? Sim. Onde vocês moravam? Suíça. Suíça. Gente, o suíço aceitava isso? Ou era brasileiro? São mais liberais que os brasileiros. Bem mais. O Brasil é o mais atrasado de todos nesse sentido. Eu só estou com uma dúvida. No relacionamento de vocês, então, você não traz pessoas para ficar com vocês dois. Traz também. Traz também? Sim. Faz tudo, traz tudo. Nos divertimos muito juntos também. Inclusive, por esse nosso estilo de vida. Eu achei que, às vezes, era mais o seu fetiche dela ficar com outros homens. Não, dele também gosta, sei lá. E você, ambas as partes, sabe? Na verdade, a balança em relação a essas questões é bem equilibrada. Não existe mais disso, mais daquilo, entendeu? Ah, entendi. E você gosta de meninas também? Vocês fazem juntos e fazem separados. Isso. Sim, gosto. Você gosta de meninas também? Gosto. Nossa, mas isso foi desde o começo, então. O bom é que vocês já começaram assim, né? Então, não tem aquele negócio, ah, está tudo ruim, agora a gente arrumou outro só para dar uma... Não. Eu acho que isso é pior. É claro. Como a doutora falou. As pessoas são muito desesperadas hoje em dia para inventar coisas. Para inventar coisas para salvar o namoro, o relacionamento. E muitas vezes acaba estourando. Eu acho que quando é aberto, assim, desde o começo, é melhor para ambas as partes, eu acho. Eu, no caso, não conseguiria, mas eu acho top. Vocês topariam fazer um trisal, assim, tipo sério, namorar com uma terceira pessoa? Segura que eu vou dar um recado e vocês me respondem depois. Estamos de volta com o Super Pop. Hoje eu estou falando com a Luana e o Arthur. Eu entendi que o relacionamento deles é, assim, idílico para o mundo moderno. Quer dizer, eu acho que eu não daria conta, mas eu achei muito legal, porque vocês falaram uma coisa que eu sempre falo, ninguém é de ninguém. E, realmente, se a gente for pensar, todo mundo trai, nem que seja na mente, né? Então, a mulher não está olhando, eu estou olhando para outra e falo assim, nossa, que vontade, né? E algumas vezes você realiza isso, outras vezes não, mas o fato é que, para muitas mulheres, isso já é uma traição. Agora, vocês trariam uma pessoa para namorar com os dois? Tipo assim, agora a gente está namorando com o Zezinho, ele é namorado... Você pega os rapazes também? Não. Tá. Então, ela pega o rapaz, mas você, tipo, aí o rapaz dorme na cama? Dorme, em algumas situações, sim. Lado ou do outro lado? Lado ou do outro lado. A conchinha é para ela. Entendi. E aí, você não fica sem graça com essa história toda? Acordou de banho, tem dois lá na cama. Gosto. Você sabe, Lu, que isso não é novidade, essa história de relacionamento aberto... Não, mas assim? Não, assim... Super legal, moderno, né? Eles são super modernos, super avançados, um caso maravilhoso, inclusive, adorei. Adorei. É muito, muito interessante. Nossa essência é assim, a gente, né, já contei isso aqui, que a questão... Nós não somos seres monogâmicos por natureza, né? A gente passa a ser quando entra a propriedade privada, quando a gente precisa dizer de quem é a herança, né, daquele filho e tal. Mas, doutora, você acredita em relacionamento monogâmico no Brasil? Não, assim, não acho que um relacionamento monogâmico... Funcione no Brasil? No Brasil? Independente do Brasil, mas, assim, as estatísticas estão aí, né? O povo traz, gente, vai comprar pão, trai na padaria, trai a mulher grávida, a mulher tá parindo, o homem tá traindo ela. É a coisa de... Na verdade, as pessoas querem um relacionamento aberto, mas têm medo do que a sociedade vai falar. Mas são anos e anos e anos da gente indo pra esse lado monogâmico e tentando ser... Segurar, segurar. Segurar, só que ir contra a nossa natureza é muito complicado. Então, por isso, 80% dos homens pulam a cerca, 50% dos casamentos não dão certo, né, acabam o divórcio. Por isso, essas estatísticas estão altas. Eu acho que a parte... Mas uma das coisas que eu acho que super vai solucionar isso pro futuro é justamente essas novas formas de se relacionar. Sem tanta posse, sem tanto ciúme e mais prazer e liberdade dentro da vivência. Vou pros comerciais e já volto. É isso aí, estamos de volta e hoje estou abrindo aqui a cabeça. É uma maravilha, tô me sentindo mais livre. Então, fim de semana, você pode virar... Não, vem cá, e se tem um programa melhor? Ah, não, a gente vai passar... Eu quero saber os detalhes de datas. Eu estou interessada nas datas. Natal, ano novo, vai. É, dia dos namorados. Ah, a gente sempre passa junto, mas se... Todo mundo junto? Se tem alguém pra passar com a gente, passamos também, sem problema nenhum, né, amor? Sim. Gente, os dois é muito lindinho, né? Gosta, mas é por isso que eu falei, inclusive, sobre a questão da revelação, que tá voltado pra... Essa é a sua pergunta. Conta a revelação, então. No dia do nosso casamento, o alô do e-mail, ela ficou com outro. No dia do nosso casamento, ela ficou com outro? É verdade. No dia? Sim, no mesmo dia. E aí? Claro. Foi emocionante. Lu, eu tenho três livros de conseróticos lançados, e o que eu recebo de mensagem? Meu sonho é ser corno. O quê? Como é que eu posso pra minha mulher ficar com outro homem na minha frente? Chocada, gente. Que país que eu tô vivendo? Esse fetiche é muito normal. Mas você não arrumou um ainda? É muito comum. Tem que arrumar um pra você. O cara queria me pagar pra eu sair com o cara e contar pra ele depois. Só que eu falei, não, menina, eu não quero não. Dá muito trabalho, porque além de entrar uma humilhação, entrar um negócio de ser corno, esse mundo é muito grande. Mas esse fetiche é muito normal. Primeira vez que eu ouço, o marido falando, no dia da minha lua de mel, ela ficou com o outro e eu achei o máximo. Eu juro. Você conseguiu me surpreender no Super Pop, vocês estão de parabéns, viu? Porque 20 anos de programa e essa eu nunca ouvi. Queria agradecer a vocês, muito obrigada. Queria agradecer... Como é que é? Corninho, gente? Corninho! Seja um corninho, gente. Se liberta, viu? Os bares estão abertos, os carnaval estão chegando, o rebeio, vamos libertar a gente. Liberdade sexual pra todo mundo. Seja o que você quiser ser, seja feliz. Ô, Geis, a próxima é você trazer um namorado aqui igualzinho. Eu vou achar. Você vai achar. Ó, mas por enquanto... Tá acabando já? Já tá acabando. Ah, então deixa eu deixar meu site, que é proibidão-dageis.com.br. Tem lá meu livro, Não Apague o Meu Fogo, Queime Comigo. Lançamento. Gente, que moderno. Arrasou. Eu preciso ler esse livro, preciso sair com mais casais assim pra não entender mais... E lá tem conto de corninho, porque eu adoro. Porque eu tô muito fechada, eu acho. Obrigada, Joque. Obrigada a você, Lu. Tati, muito obrigada. Gostou, né? Obrigada, querida, adorei. E você sempre trazendo as melhores pautas da TV. Não, essa foi boa, Arthur e Luana também. Muito obrigada a todos. Vamos falar de liberdade. Se você conseguir, boa sorte. Tomara que você consiga, né? Um beijo. Boa noite, boa noite. Obrigada, tchau. Tchau.